Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula e eu sou adepta ao uso de remédios naturais. Nesse vídeo eu vou listar 6 anti-inflamatórios naturais. E no final do vídeo eu vou dar uma dica muito importante que vai auxiliar você no dia a dia a resolver o seu problema com dores no corpo a curto, médio e longo prazo. Você já ouviu falar que tomar muito anti-inflamatório faz mal para o coração, faz mal para o corpo? Principalmente em pessoas que são diabéticas ou que já infartaram por ter a pressão arterial muito alta? Pois é verdade. Pessoal, remédios industrializados eles trazem um alívio imediato, mas a longo prazo com uso demasiado traz malefícios, podendo acarretar até em outras doenças. Nunca se deve tomar remédios por conta própria em casa, sem prescrição do período correto e na dose correta. Nunca se automedique dessa forma. Mas então o que fazer quando se tem dores constantes nas articulações, no corpo, na cabeça, ficar sofrendo? E para desinflamar uma lesão, por exemplo, um joelhinho inchado? Então vamos lá. O primeiro ingrediente é a cúrcuma ou açafrão da terra. Você já ouviu falar de cúrcuma? Já ouviu falar de açafrão da terra? Então, é uma raiz que contém uma poderosa substância chamada curcumina. A cúrcuma, além dela ter uma ação anti-inflamatória, ela também é um antioxidante natural e um ótimo digestivo e antibacteriano. Incrível, não? É muito usada aqui no Brasil como tempero, mas aí você pode inserir através de shots ou através de chás no seu dia a dia, que vai te auxiliar muito. Segundo, o alho. Quem não gosta de um alho na comida? Eu mesmo adoro. Nós brasileiros temos esse hábito saudável de colocar muito alho na comida. Só que o que muita gente não sabe é que o alho cru, ele tem ingredientes anti-inflamatórios e ações antifúngicas e antibacterianas. Então, pra quem tem candidias ou micose, né, com frequência, gente, usa a blusa do alho. Porque nesses períodos em que os fungos te atacarem aí o seu sistema imunológico, ele vai ser crucial pra eliminá-los. Terceiro, própolis. Sim, ele mesmo. Pessoal, eu queria só pedir um favor, se inscreve aí no canal, dá um like, né? Eu faço bastante conteúdo pros Estados Unidos, mas eu vou começar a fazer aqui pro Brasil também, espero que vocês gostem. Então, vamos lá, o própolis, ele é uma maneira natural de tratar as inflamações e um ótimo antisséptico, né? Ele atua diretamente no sistema autoimune e por isso tem muita gente que usa quando está gripado, mas está errado. O própolis, ele tem que ser usado todos os dias, então você tem que criar o hábito de usar o própolis pra que você sempre esteja com a sua imunidade alta, tá bom? Quarto, o alecrim. Gente, o alecrim, ele é uma erva medicinal sensacional, anti-inflamatória, deliciosa em carnes, né? Ela possui ácidos com grande poder anti-inflamatório e eficaz no combate das dores musculares. Nossa, mas o alecrim, pra dores musculares? Exatamente. Você pode usar ele em pó, pode usar ele com azeite extra-virgem, óleos essenciais na comida, pode fazer chá. Então, assim, use e abuse do alecrim porque ele é uma forma deliciosa de cuidar do seu corpo. Quinto, o gengibre. O gengibre, pessoal, ele tem uma substância chamada gingerol, que também é um poderoso anti-inflamatório natural. O povo asiático e nós brasileiros usamos muito. E se você não usa, é melhor você colocar aí na sua lista de compras do sacolão. Inclua ele em chás. Ele também é termogênico, então vai até te auxiliar aí a perder peso. Use e abuse de gengibre em sucos naturais, tá? E o sexto, poucas pessoas vão até duvidar, mas é o abacate. O abacate, tem gente que não gosta, mas ele tem muita concentração de vitamina E. Isso ajuda aí a aumentar o HDL, que é o colesterol bom pro corpo, né? E o abacate, ele é rico em potássio, agnésio. E isso ajuda muito aí na saúde do coração. E vamos lá. Por último, eu prometi pra vocês que eu ia deixar aí uma dica, né? Eu vou deixar na descrição, gente, um suplemento natural desenvolvido para quem não tem tempo ou que não quer ter trabalho, né? Pra fazer vitamina de abacate, cozinhar com alecrim, fazer suco natural com gengibre, preparar receitas com alho ou tomar shots de chá de cúrcuma pra aliviar as dores no corpo, né? Eu oriento a focar nesses ingredientes, mas a gente sabe que a gente tem uma rotina estressante e muitas vezes a gente não tem tempo pra ficar na cozinha preparando, né? Esses alimentos dessa forma. Então, tem um aliado aí que chegou pra ajudar vocês, ajudar a saúde, né? De forma prática. É um suplemento natural à base de cúrcuma, né? Ele é formulado com gengibre, colágeno tipo 2. E no mercado ele está sendo chamado de cúrcuma. Vocês vão achar ele com o nome de cúrcuma, com Y no final. Ele está fazendo muito sucesso porque ele tem sabor abacaxi. E com apenas 15 gotas, com aplicação sublingual, você consegue auxiliar aí a manutenção do seu corpo, eliminando as dores, né? As dores constantes no seu corpo, as dores articulares principalmente. Ele não é vendido em farmácia, porque ele é um lançamento e só tem na loja oficial. Então, pra auxiliar aí vocês, eu já deixei o link aqui na descrição pra que vocês não tenham problema aí de entrar na loja errada. Mas é um produto muito bom, eu aconselho, tá? Mas foca aí também na manutenção da sua saúde com os produtos naturais. Isso vai ajudar vocês demais, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço, muito obrigado. Um grande abraço, muito obrigado.